Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis. Car. Rapaziada, mais um episódio, mais um quadro do nosso queridíssimo quadro coleções de miniatura, né? Mais um episódio do quadro coleções de miniatura, rapaziada. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e desde já o nosso participante de hoje é o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro. É rapaziada, suas miniaturas top aí pra nós estarmos olhando, admirando, né? E na outra semana também vai ter uns vídeos top só de picape, muito bacana também, do Ericão. É rapaziada, graças a Deus o nosso quadro está recheado de miniaturas diferenciadas, né? Pra nós curtirmos, né? Pra quem gosta de miniatura é muito legal, né? Vem a coleção do Carlão aí, do Eric, do Cássio. Tá faltando mais público, vem aí galera, mostra a coleção de vocês porque a gente gosta, né? A gente vê coisas diferentes, né? Não fica só nas minhas coleções, mas a gente vê outras coisas legais, né? Vamos ver aí se a gente vai mais algumas lojas conhecer, visitar as lojas que nós sempre costumamos a ir. E esse ano, vamos fazer o tour nas lojas, né? Não podemos deixar de visitar as lojas aí e ver as novidades em miniaturas. Será que tem por aí, hein? Temos que dar uma olhadinha aí pelas lojas. Galera, é isso aí. Fica aqui esse belo vídeo do Carlão, muito top. A qual ele tá mostrando as suas belas miniaturas. É, tá muito legal. Fica com Deus e aguarde aí o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com o vídeo. Fui! Fala, meus guerreiros. Boa tarde. Sou de Campos de Gozacás, Carlos Maurício. De Campos de Gozacás, Estado do Rio. Mostrando agora essa moto que chegou pra mim ontem. Aprilha. Chegou ontem pra mim, sábado. Aprilha. Moto Italiana. Preta. Fala da vermelha. Nossa, ela pisa ali. Aprilha. E voltei junto aqui agora com o George Charles. George Charles. Passa, pinça vermelha. Uma bela combinação aí, Gabriel dos Guerreiros. Aí. Olha que moto linda. E a LED digital, painel. E o George Charles, com o solzão atrás. Aí o guerreiro abre uma, abre mala, portinha, e capô. Capô também abre. Vai tá difícil abrir aqui. Mas abre o capuzinho também na frente. Tá aí, ó. Olha que frente, bonita. Combinação com essa moto vermelha. Aro vermelho, a rodinha, o aro. Perilho de borracha, escala 1.12 a moto. Aí mais um vídeo no canal de Leandro. Aí Leandro, mais um vídeo. Essa moto linda, junto com esse... Com esses dois Charles. Tá com um pouquinho de poeira. Tirar aqui a poeirinha dela. Aí. Ficou mais bacana lá frente. Falouzinho de mina. E com a moto italiana. A moto da Itália. Tá aí. Mais um vídeo. E a moto aqui tem um canto de escarga muito bonito. Saca. Saca o canto de escarga dela lá. A periola de borracha bonita. Tá aí mais um vídeozinho rápido no canal de Leandro. Mostrando essas duas miniaturas. Esse Dodge Charles e... E essa moto italiana. A Aprilia, escala 1.12. E o Dodge Charles é escala 1.24. Mostrando agora a minha garagem. A minha garagem dentro. Dentro da minha sala. Tá aqui. Dentro da minha sala. Minha garagem. Coisa linda. Meu carro. De frente pra sala. Olha só. É um bom sonho. Ter uma garagem. Dentro da minha sala. Olha. Minha sala. Minha garagem. Daqui fica eu vendo meu carro. Bacana. É meu HB20. Tomate. Pedrão. 2015. Dentro da minha sala. Olha. Dentro da minha sala. Foto de bola. Dentro da minha sala. Daqui você vê. Porta do Brindex. É. É isso aí. Mais um vídeo aqui. Acender aqui. Aí agora. Tranquilo. Tamo junto. Um vídeozinho rápido. HB20. Tá aqui. Acendi agora. As luzes. Olha o brilho. Deve na sala. Tá aí. Estamos aí juntos. Graças a Deus. Mais um vídeo. Nesse domingo. Tá aí. De frente. Pra tá de frente. Era de frente aí. Valeu. Um vídeozinho rápido. Tamo junto aí. Abraço. Pra todos. Que assistem. O vídeo. Que o Leandro dá esse espaço. A gente. Pra. Pra gente mostrar nossas. Pequenas miniaturas. Pequena coleção. Que nós temos. E Leandro dá essa oportunidade. Pra gente mostrar no canal. Valeu. Abraço aí. Bom domingo pra todos. Um bom começo de semana. Que segunda-feira. Seja uma semana. Repressa de saúde pra todos. Um abraço aí. Fio com Deus. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.